Escola. Um lugar que desde pequeno você tem que ir quase todos os dias da semana. Tem dias que a gente gosta, outros que odiamos. E no final, sempre somos obrigados a pisar naquele lugar. Mas nada se compara à sensação de volta às aulas. Uma nova chance de ser o popular, de conquistar a crush ou crush, de fazer novas amizades. E tudo andava muito bem. Até que... Eu vim falar do simulado de quinta-feira, mas parece que tem algo mais importante pra ser discutido aqui, né, pessoal? Aí. Já vamos tomar bronca no primeiro dia. Como assim, Lucas? Você que tacou a bolinha na dança. Lucas, vem aqui agora! E aí E aí Você é a Gretchen? Gretchen, eu? Né? Não. Eu sou nova professora de artes?